Aqui a gente veja ali a ponte né, olha só para que você tenha a dimensão desse trabalho Então esta comunidade aqui, interligada junto com aquela avenida grande né, que está sendo aberta lá em cima O trator já está trabalhando ali, que vai interligar a esta ponte A gente, vou mostrando aqui, para a gente ver aqui o que vai ser esta grande avenida, que vai dar um fluxo muito grande de veículos A ponte já está pronta, uns corrimões ali, dois corrimãos para poder, também priorizando o pedestre Aqui a ponte já está no ponto já, agora é o momento da abertura da avenida Os trabalhos vão ser feitos agora de terminar as cabeceiras da ponte E a obra vai avançando Esta aqui é a ponte sobre o riacho do Itapé Curuzinho E aí ó, a ponte aí, a estrutura já está feitinha já no ponto Vamos passar aqui no riacho, olha aí, a estrutura já está bem adiantada Quer dizer, lá já está feita, agora resta só interligar E aí aqui a gente mostra a ponte E aí E aí E aí